Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo meu que a minha mãe acabou de editar né mamãe? É um vídeo que a gente gravou durante um final de semana na praia e foi muito divertido sim e gente, vamos ver o que aconteceu nesse vídeo vamos ver então vamos lá pode dar Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a praia e eu vou nadar de boia você vai ficar bem de boa na boia né filha? Vamos mostrar pro pessoal que legal? Sim Vamos lá então filha Sim, eu comprei essa boia gente, hoje porque as outras não tinham negócio de segurar, então foi essa vamos lá Não, é detalhe né filha a boia é gigante pro teu tamanho Sim É gigante gente meu pai chegou lá na loja e falou filha, escolhe uma coisa que eu gosto você consegue sentar com o bumbum no meio e ficar com as pernas pro lado? Ah gente, essa praia é lá em Coroados em Guaratuba Paraná, né? então é assim, tem um lugar lá chamado Barra do Saí que é o encontro do rio com o mar e a água bem paradinha, parece uma piscina mesmo Sim bem gostoso de brincar com o boia meu Deus, o baia é grande olha que lindo, filha, pra lá que gostoso vontade pra praia de novo, né filha de novo, filha foi final de semana passado já pegou o jeito então daí a gente foi pra praia hoje a gente tá em Peritiba tá gostoso o tempo é uma vontade é grande de ir pra praia mas não dá, né? Sim tinha até uma mulher rebando ali tá dormindo aí, você? já é tão fundo que era sim, o pessoal vai ali pra fazer stand-up vai também andar de caiaque bem gostoso sim aí tava tão vento tanto vento acho que foi a outra vez, né? a bola voava sim, acho que agora você joga a bola e ela sai voando também a bola é peso peso voltava você tava jogando pra mim, né? boa tinha virado bumerangue e aí tava comendo espécie é por causa do vento é tão linda de arco-íris, gente aparecia um pinguim andando e lá vai fedra de novo na água agora só minha camboia sim agora que essa água tá boa tá mesmo é isso, gente uma hora que eu tô indo e aí e aí vida boa fazer nada e depois ainda descansar não, mais um dia aqui na praia barra do saí em coroados ah, e daí cê já é o segundo dia a gente foi no sábado e cê já era domingo e a pia tá ali pode ver que tá nublado a maia tava bem baixinha aqui naquele lado ali é a praia água do mar e mais pro nosso direito é rio onde se junta rio e mar oi, pi você quer ir mais uma hora? eu não sei o nome do rio lá, gente depois eu pesquiso hoje a maré tá bem baixa e olha aí, gente quase não tem água aqui perto vamos lá, filho te ajudo tava tão seco lá em uma parte tem uma pessoa lá com, acho que é um caiaque sim tava tão seco em uma parte quer que a mamãe leva? a boia? ficou a areia lá é, aqui tem um pouquinho de onda e parece que hoje a água tá mais geladinha vai ficar aí um pouquinho? eu quero ir mais pra lá é, eu vou te puxar, peraí nossa, agora hoje as ondas são mais fortes é, as ondas são mais fortes hoje eu acho que daqui a pouco vai chover tá nublado, né? pra lá tá nublado lá da escola quer que leva mais um pouquinho? você não pode ir muito pra lá, filha? porque mais pra ali tem um canal que passa barco daí é mais fundo sim, mas vai até aquele que tá nadando de prancha tá, então me dá a mão que eu vou levar você arrastada é cheio de conchinha aqui a gente tem um detalhe a Pietra não gosta de pisar nas conchinhas o que você falou que você sente, filha? aflição aflição a gente chegou à conclusão que a Pietra anda sobre a água vai, filha pi, anda pra lá, ó não, além de andar ela pula sobre a água também é um fenômeno assim extraordinário é uma brincadeirinha que a gente fez porque teve uma hora que refletia sobre a água e parecia realmente que ela tava andando sobre a água continuando andando ali pro outro lado ali é, mentirinha tem areia aqui ela não anda sobre a água nada olá 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 o papai olá o cachorro olá o cachorro o dono do como é o nome dele? Ozzy né o Ozzy tava lá brincando na água junto com todo mundo você filmou a hora que ele subiu na boia? acho que sim o Ozzy o Ozzy era amigo de todo mundo lá o que você tem pra doação é o labrador é o labrador é um velhinho mais caro isso o Ozzy o Ozzy o Ozzy como que é o nome dele, pi? o Ozzy não parecia daquele jeito o Ozzy 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 Está muito alto, não é, Pô? Para vocês terem ideia de como a Bóia é grande, como nós doamos. Para, 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 para para, a gente explicar. Para aí, conta, filha, para o pessoal que momento mágico foi esse? É, gente, eu estava querendo pegar um ursinho muito fofo, na verdade, uma raposinha. Foi, não, na verdade, a gente chegou na praia na sexta-feira à noite. E a gente, era meia-noite, né, mais ou menos, a gente saiu pra jantar. Eu queria muito um ursinho de pelúcia, né? Na verdade, ele era uma raposa, né, de pelúcia. Não, filha, continua a história lá do dia que a gente chegou, da janta. Lembra que você tentou pegar? Ah, é verdade. Não conseguiu? Sim. Logo que você saiu de lá, foi um rapaz, um garoto, e conseguiu pegar bem assim que você estava tentando pegar. Sim. Daí a Pietra ficou, poxa, vida, só eu que não consegui pegar. Daí, no domingo, a gente foi na cerveceria. E eu fui na máquina de brinquedo e vamos ver o que aconteceu, né, gente? Aí, eu gostei de um bichinho lá, que era uma raposa. Então, vamos ver o vídeo, né, mamãe? Vamos lá. O que acontece? Gente, observa que não é nem a Pietra tentando pegar o ursinho. Não, pra lá. Isso. A nossa amiga Su descobriu um segredinho, ó, pra conseguir pegar o ursinho. Não podemos revelar o segredo. É. Mentira, pesquisa lá na internet, no Google, que tem um segredinho macete pra conseguir pegar o ursinho. Sim. Então, vamos acabar esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e que seja, seja glorioso, que nem marara. Tchau.